Nesse vídeo eu vou tentar explicar pra vocês mais ou menos o que está acontecendo com o YouTube e vou dar algumas dicas pra vocês, inclusive uma dica que eu usei ontem e pode ser aí essencial pra você fazer seu canal ser monetizado novamente Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Guilherme e pessoal, hoje eu vou tentar trazer pra vocês algumas dicas pra fazer o canal de vocês ser monetizado você que já alcançou as 4 mil horas e os mil inscritos, eu vou dar algumas dicas pra vocês só que é o seguinte, antes de mais nada, eu preciso explicar o que aconteceu comigo e eu vou ser breve há mais ou menos 6 meses atrás, acho que foi em janeiro, eu postei um vídeo e eu coloquei uma música nele e essa música, ela tinha direitos autorais só que antes de pôr a música, eu pesquisei quanto tempo que eu poderia colocar da música de alguém alguma música que tivesse direitos autorais e que eu não tomasse nem strike, nem nenhum flag do YouTube e eu vi muita gente dizendo que eu poderia usar até 30 segundos e eu nunca tinha utilizado uma música sem direitos autorais antes eu participava da Broadband TV, que era a minha network e lá eles tem uma biblioteca de músicas que a gente pode utilizar e na verdade, o que aconteceu foi o seguinte eu fiz um vídeo específico e acabei pegando uma música da GR6 e eu peguei uma música aí que falava sobre o tema do meu vídeo então eu peguei e adaptei ali alguns segundos da música eu utilizei mais ou menos 15 segundos dela e postei no meu vídeo beleza, meu vídeo saiu, monetizado, normal no outro dia galera, eu recebi um e-mail falando que eu tinha tomado é flag que fala né, da GR6 e que eles tinham sinalizado minha música manualmente e por direitos autorais então o que aconteceu? meu vídeo não tomou strike, eu não tomei nenhum strike só fiquei com aquela marcação no meu vídeo e toda a monetização do meu vídeo foi repassada para a GR6 aí eu fui lá, tentei pesquisar um pouquinho sobre o assunto e eu descobri uma coisa galera não pode postar nada de ninguém nada que tenha direitos autorais e se você ver alguém falando assim ah, 15 segundos pode não pode galera, não pode se você colocar um segundo de alguma coisa, de alguém, de alguma obra que tenha direito autoral e a pessoa quiser, ela vai sim conseguir sinalizar teu vídeo então já parte desse princípio não utiliza nada dos outros galera sem autorização, não utiliza e não adianta você colocar lá os créditos na descrição que isso não vale de nada isso foi algo que eu acabei percebendo aí certo? que eu acabei descobrindo talvez alguém aí que esteja assistindo já sabe mas pra quem não sabe é isso não pode postar não posta dois segundos, não posta um, não posta meio não posta nada que não for seu aí beleza, eu não recorri porque eu tava errado então beleza, tá justo embora tenha sido alguns segundos da música deles e eu tenha perdido meu vídeo inteiro ali toda a monetização ia ser redirecionada a eles tudo bem, não faço tanta visualização assim já de cara normalmente meus vídeos demoram alguns dias aí até que eles cheguem a um número legal de visualização bom, enfim aí o que aconteceu galera? depois de uma semana eu recebi um e-mail eu nem tava no meu canal eu nem tava em São Paulo e eu recebi um e-mail dizendo que meu canal tomou uma punição e que eu parei de ser monetizado eu fui tipo expulso da minha network automaticamente né porque meu canal foi totalmente desmonetizado e além de ter sido desmonetizado meu canal perdeu a relevância e o que que aconteceu galera? eu entrei em contato com a minha network entrei em contato com a BBTV falei com umas três pessoas diferentes de lá e eles não conseguiram me ajudar ou seja eu pagava pra nada porque a gente paga uma grana pra network no meu caso eu pagava 30 na verdade eu pagava 40% e eu tinha acabado de renovar meu contrato e renovei com 30 então era 70 a 30 70% do que eu fazia era meu 30% era deles beleza tem uma biblioteca legal de música só pelo menos pra quem tá começando só eles não ajudam em você em mais nada não cai não adianta ouvir que os outros vão falar que eles não te ajudam em mais nada e pra ser selecionado pra você entrar numa network você tem que ter pelo menos 300 mil views mensais eu cumpria com esse requisito todo mês graças a Deus meu canal aí fazia em média 500 mil tinha mês que eu fazia 1 milhão de views meu canal ele tava num crescimento muito legal foi bem na época que a gente fala que é o boom né do nosso canal todo canal aí tem um boom que dá e meu canal tinha tava acontecendo tava na fase eu tava feliz pra caramba com o canal tinha outros vídeos pra postar e aconteceu isso daí eu entrei em contato com a network eles não conseguiram me ajudar de forma nenhuma tentei entrar em contato com o youtube o youtube só atende se tiver 100 mil inscritos a gente consegue um contato mais direto aí o contente do canal com tv me deu um e-mail pra eu poder falar com ele aí com o pessoal do youtube eu agradeço até o contente que deu uma atenção lá no whatsapp e beleza o youtube me respondeu dizendo que ia ter que esperar os 30 dias aí então minha relevância caiu pra quem fazia em média aí 80 mil views por dia meu canal começou a fazer 500 views então tipo de um dia pro outro já era minha relevância foi pro saco meus vídeos provavelmente não são mais entregues na box de vocês mesmo já tendo passado muito tempo da data meu canal quando ele voltou a relevância eu comecei a fazer mais ou menos 5 mil views por dia e bom já me estendi bastante e agora eu vou mostrar pra vocês meus requisitos que todos foram cumpridos já chegou uma mensagem falando que ia ser resolvido em junho não foi resolvido em junho depois que passou o mês de junho falou que ia ser resolvido em uma semana não foi resolvido depois sumiu a mensagem só ficava escrito canal em análise e agora o youtube tá falando que vai demorar um mês e pesquisando bastante eu descobri algumas coisas primeiro o que vocês tem que fazer pra que o canal de vocês que tá em análise aí passe da análise a primeira dica que eu dou galera procura todas as tags dos vídeos de vocês todas porque tem gente que posta tipo um vídeo sei lá desafio na piscina e na tag ele coloca Júlio Cossiello nudes do Felipe Neto isso não pode não pode de forma alguma a sua tag ela não pode ser enganosa ela tem que ser a tag que tem a ver com o seu vídeo e depois eu vou explicar pra vocês como que você vai rankear teu vídeo aí com tag se tudo der certo no meu canal monetizar eu vou voltar com conteúdo top beleza a tag não pode se você tiver alguma sinalização igual eu tive da GR6 exclui o seu vídeo não recorre de forma alguma porque se você tá errado não recorre que você vai perder isso vai te prejudicar então eu já exclui teu vídeo de cara velho sinto muito seu trampo pode ser da hora exclui ele ou faz o download dele troca a música lá e reúpa ele sem uma música com direitos autorais mas pelo menos do seu canal você exclui você não deixa ele de forma alguma terceiro galera não deixa a thumb enganosa nem com conteúdo sexual eu postei um vídeo de três pegadinhas e foi muito perto ali da data postei um vídeo de três pegadinhas que passaram dos limites e uma das pegadinhas é um cara que passa a mão na menina e na thumb era a menina assim de costa e o cara tentando passar a mão nela mas assim não tava nada explícito ali mas realmente dava pra ver assim o corpo da menina ela tava de biquíni que ela é uma pegadinha o vídeo ainda tá no canal o vídeo não tinha problema nenhum não foi sinalizado nem nada mas a thumb eu acabei excluindo então exclui thumb título abusivo galera exclui exclui tudo faz uma limpa no canal de vocês e faz tudo que eu tô falando aqui agora depois de ter excluído tudo isso galera eu já fiz fiz o teste lá meu canal ficou alguns dias e não monetizou o que que eu fiz eu fui exclui privei bastante vídeo então eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco meu analytics aqui vocês vão ver que meu canal tipo tá com vários menos inscritos porque meu canal tava sem vídeo então a galera tava se desinscrevendo e eu desprivei agora as vezes agora tá tudo público então meu canal vai dar um boom assim de visualização mas não foi nada diário é coisa que eu já tinha no meu canal que eu privei mais ou menos 4 milhões de visualizações e por último galera e mais importante é o curso pra criadores de conteúdo eu achei um vídeo galera vou deixar aqui na descrição o canal do cara vai ser o primeiro link da descrição eu peço desculpa porque eu não lembro o canal dele mas vai estar o primeiro link aqui pra vocês assistirem e ele dá uma dica de um curso do youtube que ele falou que logo após que ele fez o curso depois de 2 dias ele foi monetizado e eu comecei a ler os comentários dele o vídeo dele nem tem muita visualização mas tem bastante gente comentando assim vou fazer esse curso e depois de 4, 5 dias a pessoa comentando cara valeu pela dica meu canal tá monetizado muito obrigado te devo essa e não foi um não foi dois foi vários pode ter sido coincidência pode mas não custa tentar então se você tá nessa busca aí incessante pelo canal ser monetizado igual eu estou vale a pena galera agora eu vou passar pra tela do meu pc e vou mostrar pra vocês aí o que que eu tô falando eu vou explicar mais ou menos como que vocês vão fazer vamos lá aqui tão meus vídeos certo aqui tá meu canal o tanto de inscritos que eu tenho já fazia um tempo que eu não postava vídeo últimos vídeos que eu fui postando aqui foi só pra ver a relevância como que ia fazer a distribuição do vídeo do meu canal pro youtube sabendo que ele tirou minha relevância no caso então aqui é o seguinte esse vídeo do Felipe Neto provavelmente foi só porque era o assunto do momento e o do Zóio já dá pra gente comparar aqui que não foi entregue basicamente pra ninguém aqui galera eu tenho o meu canal em análise já faz tempo que tá em análise tá desde fevereiro se eu não me engano falaram que ia resolver em junho não resolveu em junho falaram que ia resolver depois de uma semana aí a mensagem saiu ficou só canal em análise e agora tá aqui ó geralmente vemos decisão em até um mês e não vai enviar em um mês que a gente sabe eu vou dar um F5 aqui na página mano vai aqui né depois que eu fiz o cursinho que eu vou mostrar pra vocês mas bom a gente já sabia que não ia acontecer nada aqui galera é o que eu falei pra vocês ó eu cheguei a privar vídeo desprivar privei um que eu achei que tava errado desprivei exclui vídeo e assim vai perdi inscritos porque não tinha nenhum vídeo no canal e beleza nada do YouTube me ajudar eu tentei de tudo e o vídeo que eu falei pra vocês que eu vi galera foi de um rapaz que deu esse site aqui pra gente entrar que é o YouTube Creators pra gente fazer alguns cursos do YouTube e aqui ó a gente vem bem aqui no meu perfil vai selecionar e a gente vem aqui embaixo galera se aqui o de vocês tiver em inglês é só mudar e tá vendo o meu tá português Portugal eu pus com português Brasil porque tem diferença tá vocês tem algumas palavras que são diferentes e vocês vão se enrolar em algumas coisas é bom mudar tá vendo esse que tão verde tudo que eu já concluí certo esse aqui eu concluí ontem só que eu fiquei sabendo hoje que chegou mais coisa nele então eu vou ter que preencher algumas coisinhas nele aqui ó tá vendo esse último essa última parte eu não fiz mas o exame de curso eu já fiz galera que é a parte mais difícil e passei ó passei com 80% de aprovação só que é o seguinte o requisito mínimo é 75% se eu não bater 75% eu não passo e eu vou confessar pra vocês que eu fiz umas 4 vezes esse curso porque ele é difícil de passar e aqui tá galera o meu canal e outros cursos que eu já fiz os cursos no qual o rapaz que fez foi monetizado dois dias depois foi esse que é o do Analytics e esse do Monetização esses outros aqui eu fui fazendo e pretendo fazer todos galera e até no canal ser monetizado e agora é o seguinte agora é só esperar agora tá aqui já bati faz tempo a meta aqui também de inscritos e agora eu vou ter que esperar galera não tem jeito mas é a dica que eu dou pra vocês faça o curso e assista o primeiro vídeo aí da descrição se puder comentar lá que veio pelo canal eu agradeço vou ficando por aqui boa sorte a todos quando eu conseguir monetizar eu volto fui